Doutor Belizio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Prazer, mais uma vez, poder participar do Panorama, levando essa tentativa de educação e saúde do idoso. Pois é, o nosso tema de hoje é justamente o estresse. O estresse é um mal que atinge pessoas de todas as faixas etárias. Contudo, é na terceira idade que muitos indivíduos estão mais propensos a esse distúrbio? Sem dúvida, principalmente em situações especiais. O estresse é um nome inglês que a gente adaptou ao português, que significa uma resposta a uma ameaça. Então, a gente tende o organismo a se defender, tentar lutar, tentar fugir de uma ameaça. Em linhas gerais, seria isso. Então, essa palavra tomou outros conceitos de estresse mental, de estresse físico, de estresse isso, de estresse aqui. Mas, na verdade, o conceito de estresse, ele significa uma cascata de reações que o nosso organismo processa, que libera algumas substâncias e deixa o indivíduo suscetível a essa cascata de produção. Então, a gente fica mais com um nível de cortisol mais alto, a gente fica com algumas alterações, inclusive alterações físicas. O estresse, ele também dá alterações, o corpo padece quando a gente está estressado. E os idosos, eles estão mais suscetíveis porque eles têm fatores estressores maiores do que a população mais jovem. Eles são mais doentes, então eles têm mais estresse. O fato de ter dor, deixa para qualquer uma dor de cabeça, pode deixar uma pessoa mais estressada. O fato de eles terem mais convívio com as pessoas que falecem, os amigos, os familiares, eles têm mais perdas, eles têm mais estresse. A própria forma com que eles foram criados, educados, essa nova constituição familiar com várias pessoas dentro de casa e um novo mundo, eles tendem a se estressar. E agora com a pandemia, o isolamento obrigatório e por um tempo já prolongado facilita o estresse dessas pessoas. Não só o estresse deles, mas o estresse de quem convive com eles. O estresse do cuidador é uma afecção que está bem ligada a esses períodos de exceção, vamos dizer. Na pandemia, a gente tem uma incidência muito maior de estresse do cuidador que finda comprometendo, finda refletindo no próprio paciente. O cuidado fica prejudicado porque o cuidador traveste sabe. Inclusive, finda deixando o ambiente mais vulnerável a um abuso, a uma violência que foi ontem celebrada, o dia de conscientização, a violência da pessoa idosa. Então, o estresse é uma realidade. Eles são pessoas mais vulneráveis ao estresse, virtude das limitações. O próprio envelhecimento favorece o aparecimento de estresse na terceira idade, o envelhecimento cerebral, o envelhecimento físico. E os fatores estressores que são múltiplos, são vários, na terceira idade. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, que um idoso está estressado? Como eu falei, Marcos, o sinônimo de estresse, ele perpassa, às vezes, o conceito per si, aquela reação de luta e fuga, que é esse estresse, aquela reação, aquele desencadeamento de reações no organismo que fazem com que o indivíduo esteja pronto para a luta e para a fuga. Mas quando é que a gente pode identificar? O indivíduo idoso, ele fica mais irritado, está estressado. Então, é um sinônimo, né? Irritabilidade, ele não tem mais paciência, ele está muito impaciente ultimamente, está muito irritado, está se irritando com qualquer, com a mínima situação de dificuldade. Uma outra forma de identificar é ele ficando mais calado, ficando mais isolado, ficando sem proatividade, sem volição para se comunicar com as pessoas. O isolamento social e ele isolado já dentro do isolamento. Pouca conversa, pouco apetite, fraco, ele se queixa muito de fraqueza. Os idosos têm essa característica de se queixar de sintomas, às vezes vagos, que são atípicos, mas que estão dizendo muito sobre ele. Não, eu sinto uma fraqueza, um cansaço, é um estresse, né? Uma sobrecarga, o pessoal até chama, ele pegou um estresse, está com estafa mental, está com a sobrecarga mental, estresse também denota esse conceito de sobrecarga mental. Então, o humor irritadíssimo, a própria ansiedade, o fato de estar com o pensamento acelerado, se preocupando com tudo, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, se preocupando com todas as pessoas, absorvendo o que uma outra pessoa está doente, ele acha que também está doente, com medo excessivo de, no caso da pandemia, de sair de casa, não está no normal dele. Quem cuida dele percebe que o basal dele era ruim e ele agora está no outro basal. Isso é muito prejudicial, as consequências do estresse, elas são muito prejudiciais no desenrolar da vida. O paciente que tem sobrecarga mental, ele padece, como eu falei, o corpo. Ele sente tensão muscular, ele sente dores outras, como dor de cabeça, ele sente alterações no trato gastrointestinal, como aumento de síndrome de pé, porque ele fica com dor, aquela gastrite nervosa. Ele tem alteração no sono, o paciente que está sobrecarregado, está estressado, ou ele dorme demais, fraco, sem energia, ou ele não dorme, fica muito acelerado e não consegue dormir. A própria imunidade, ela tem uma interferência. A gente sabe que o sono, ele é quem recarrega nossas baterias. E para a imunidade, nada melhor do que uma boa noite de sono. Dormir bem, faz bem a imunidade e o estresse atrapalha isso. O estresse também baixa a imunidade por mecanismos químicos mesmo. O cortisol, que é um hormônio, ele diminui a nossa imunidade, precipita, facilita a gente ter qualquer doença. A gente não está só falando de pandemia, não. O estresse aumenta o risco de infarto, o estresse aumenta o risco de AVC, o estresse aumenta o risco de abandono de tratamento. O paciente descompensa mais, ele está impaciente, sobrecarregado, não está com esperança. Ele abandona o tratamento da pressão, do coração e aí termina no pronto-socorro, abandona o tratamento do diabetes. Então, embora seja uma coisa pouco perceptível, mas está muito frequente, principalmente com três meses de isolamento social, com convívio com as mesmas pessoas, sem poder abraçar, sem poder conversar com outras pessoas. Então, estressa, ele se irrita, daqui a pouco estressa o cuidador e aí é um choque, uma batida de caminhão. Assim, a gente pode ter uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Então, identifica dessa forma e as complicações são complicações que podem ser fatais e levar o paciente a óbito ou mesmo a internar, que tudo começou com o estresse. Justamente isso que perguntar, o estresse na pessoa idosa pode levar à morte? Sem dúvida. Estresse emocional, e aí a gente fala de estresse emocional, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares, para infartar, para ter AVC. Quem tem estresse, inclusive a gente recomenda, da mesma forma que a gente recomenda, cuidar do peso, do sedentarismo, fazer uma atividade física, ter cuidado no sal, no açúcar, nas frituras, nos alimentos industrializados, controlar o estresse é uma medida que diminui o fator de risco. Por quê? Porque ele pode levar a um infarto, ele pode levar a um AVC, ele pode levar a doenças cardiovasculares. Então, ele pode sim matar. Uma pessoa estressada, ela pode ter infarto, pode ter AVC, ter eventos graves por causa de estresse, por causa de que o nível de ansiedade está muito alto, ele está num momento de profunda depressão, em virtude de fatores estressores. Pode sim matar dessa forma, eu exemplifiquei dessa forma, e de outras formas até indiretas, né Marcos? E como é que a gente consegue, por exemplo, combater esse estresse? Quais são as principais dicas? Sair um pouco do sedentarismo, ocupar o tempo do idoso, seriam dicas importantes nesse caso? É, eu acredito que as pessoas que estão ao redor, por mais que não estejam fisicamente, já que os pacientes idosos estão isolados, mas por telefone, eles têm que prestar atenção, como é que está o humor? Será que meu pai, minha mãe, antes dessa pandemia não estava assim, agora ele está assado? Porque o paciente, ele tem uma dificuldade de perceber que ele realmente está estressado. E às vezes até ele tenta, numa forma de negação, dizer, não, isso aqui eu consigo parar, eu não estou assim, isso é conversa de fulano, de beltrano, e não aceita que está estressado. E as pessoas que estão em volta, que estão sofrendo com aquele destrato, que ele, às vezes com uma palavra mais agressiva, ou sofrendo porque ele não quer seguir as orientações de se alimentar de determinada forma de fazer um exercício físico. Então, a forma da gente combater, além de criar uma rotina de atividades, com atividades de relaxamento, com atividade física, mesmo isolado dá para fazer tudo isso, um banho de sol, com alimentação saudável, tentando dormir bem, tentando manter uma rotina, com o tempo ocupado e com atividades prazerosas, além de tudo isso, as pessoas que estão em volta têm que ter, têm que observar e têm que se identificar, têm que levar, é uma urgência, a gente, um mês, dois meses, três meses, mas o risco desse paciente ter um acidente, um evento fatal, como eu falei, infarto AVC, ou ele abandonar o tratamento e descompensar várias outras doenças, é altíssimo. Então, o risco de uma violência, como eu falei, dele tentar agredir o cuidador, e o cuidador tentar agredir ele, não só violência física, mas aí o cuidador pode negligenciar um horário de uma medicação, ou dobrar a dose de um remédio que, ah, ele está estressado, eu vou dar mais um remédio desse aqui pra ele dormir, ele faz uma queda, e essa queda, acha-se que foi um acidente, na verdade, foi um... começou com estresse, foi por uma violência do cuidador, um abuso, porque ele deu a medicação errada, os cuidadores têm que estar atentos, porque eles são responsáveis por isso também, se identificar estresse, eles têm que tentar comunicar, têm que tentar buscar auxílio, tratar, porque eles ficam em risco também, até mesmo de agir de uma forma que eles não queriam, de outra forma. Então, criar uma rotina com atividades prazerosas, com atividades lúdicas, com atividade física, com banho de sol, com bom sono, alimentação saudável, um ambiente leve, né? Às vezes a convivência pode criar um ambiente pesado, evitar conflitos, isso favorece bastante ter o cuidador bem, o cuidador estressado, ele estressa todo mundo, ele não cuida bem, e a família, o grupo ali, fica em risco de consequências, como, por exemplo, a violência. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. E aí, Marcos Tanta, eu queria saber do doutor Belizio, porque que eu tenho sempre uma dor na minha perna esquerda, eu estiro a minha perna e ainda fica doendo, não é todas as vezes, tenha um bom dia. E aí, doutor Belizio? Dor na perna de um lado, perna esquerda, a gente não sabe, assim, comorbidades, idade do paciente, se tem algum fator genético, se na família tem um histórico de alguma doença, mas a principal causa de dor são as dores osteoarticulares, são as dores ósseas, musculares, de tendão, de articulação. Se for na perna toda, a gente pensa em uma determinada, em algumas patologias, se for só na articulação do joelho, do quadril ou do tornozelo, a gente pensa em outras, e, mas a principal causa nesse tipo de dor são as dores osteoarticulares. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Belizio. Doutor Belizio, eu queria saber do senhor o seguinte, minha mãe, ela tem um problema do Paxon, então ela toma Mantidam e Prolopa. Me diga uma coisa, doutor, faz mal ela tomar Invermectina, porque a gente está me em dúvida, assim, se a gente dá ou não, porque ela quer, por fim da força, tomar, sabe? Com medo dessa doença, sabe? Do coronavírus. Aí, eu fiquei de perguntar ao senhor primeiro, para poder eu dizer alguma coisa a ela. A gente vai e volta e acaba se deparando com a Invermectina, né? É, contraindicação não tem, se for daquela ala que defende usar, quem tem Paxon não tem problema, desde que prescrito por algum médico, mas tomando essas medicações e tendo Paxon, por si só são muito poucas as contraindicações da Invermectina. É até bom a gente reforçar isso. Gestação, ele é grávida, principalmente no primeiro trimestre, crianças abaixo de três anos, dois anos, alguma coisa assim, quem tem alergia aos componentes da fórmula, já teve algum problema, mas são muito poucas as contraindicações. Para a gente não cumprir, dar muito o assunto, que é um tema muito polêmico, são poucas contraindicações e esse paciente, sim, pode tomar. Acho que a gente, isso foi até uma deixa para a gente, no próximo programa, falar sobre doença de Parkinson, né? Talvez. Com certeza. Tem mais perguntas chegando? Doutor Beliz, bom dia, aqui é Marluxo, do sítio, Lagoa Seca. Gosto muito de ouvir o seu programa, é por conta de uns dias para cá, eu estou com um problema assim, quando eu quero abrir minha boca bem muito, eu não consigo, eu fico com aquilo, aquilo em cima de mim, pensando que vai acontecer algo comigo. Aí fui para o médico, escutei ao médico, ele passou um remédio para me tomar de noite, para dormir, cronozapan. Aí eu queria saber se isso tem alguma a ver com o estresse, porque tem noite que eu não estou dormindo direito. Um bom dia, que Lúcia do sítio, Lagoa Seca. Lúcia, forte abraço para você aí, Lutobeliza. Excelente pergunta. Ela não está conseguindo relaxar ao ponto de um simples bocejo de abrir a boca, ela não consegue finalizar, ou seja, ela está num nível de tensão alto. Ela está provavelmente sim com estresse, está medicada para isso, esse medicamento é um dos medicamentos, não tanto assim utilizado para idosos, que a gente tem risco de queda, tem alguns efeitos adversos, a gente tenta manejar de outras formas, mas isso é um sinal, ela não está conseguindo relaxar, está atrapalhando o sono, ela não conseguia nem ter sono, tentava bocejar, abrir a boca e ela não relaxava. Então, é sim um estresse, provavelmente um transtorno de ansiedade que está sendo tratado e deve ser tratado que os riscos de estresse crônico muito tempo são riscos muito altos à saúde física, principalmente, e mental. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Belize. Eu me chamo Gilberto, também moro no sítio Lagoa Seca. Doutor Belize, é porque eu estou cuidando de uma paciente aqui em casa, ela teve seis dias internada, se internou com vômitos e diarreias, recebeu alta, agora está aqui. Mas só que ela sente o corpo emmuricídio, não tem força nas pernas, passa a maioria do tempo deitada, dormindo, aí não se queixa muito, a água amarga na boca dela, o café não tem cheiro, aí eu gostaria de saber qual é o sintoma realmente para esse tipo de doença. Eu gostaria de saber que o senhor escuta esse áudio e mande uma coisa para mim, uma resposta pelo rádio, estou escutando. Agradecer aqui a audiência no sítio Lagoa Seca, né? Será que é município de Caicó? Ela não falou, falou. E ele, doutor Belize? Bom, uma paciente que foi internada com vômito e diarreia e está fraca, sem disposição, e ela se queixa de um gosto amargo na boca, uma desgeusia, né? Isso, as pessoas estão com medo, logicamente, do coronavírus, são sintomas pouco frequentes, o vômito e a diarreia, mas existem, e o gosto amargo não é a mesma coisa de não sentir sabor, o que as pessoas têm comumente é não sentir o cheiro e o sabor, ela não está sentindo o cheiro do café, parece, né? Mas é o seguinte, minha amiga, quando a gente é acometido de qualquer doença, principalmente uma doença que espolia, faz a gente perder líquido, faz a gente perder eletrólitos, o vômito e a diarreia deixa a gente muito debilitado, assim vamos dizer. Existe um período de covalescência, que é o período da gente se recuperar desse acometimento. Então, naturalmente, nos próximos dias, já que ela deve ter perdido algumas substâncias, enquanto a homeostase, o funcionamento do organismo não entra em equilíbrio de novo, esses sintomas podem ser comuns. Então, é tanto que a gente tenta recuperar essa parte nutricional na medida do possível, essa parte de hidratação, ingerir bastante líquido, se alimentar bem, se possível, às vezes a gente até faz suplemento polivitamínico com algumas substâncias, o zinco está na moda, mas é uma substância que acelera essa recuperação, essa covalescência. Não são sintomas típicos de covid, né? Os sintomas típicos são, tem febre, tosse, cansaço, só esse vômito e diarreia é pouco provável que seja. Minha orientação é hidratar bem, tentar alimentar bem com fruta, verdura, que isso tem muita vitamina, e se for o caso, alguma medicação que possa acelerar esse período de recuperação, que a gente chama de covalescência. Toda doença, principalmente infecciosa, a gente passa por um período de recuperação depois que ela vai embora. Eu acredito que ela está passando por esse período. Nos idosos, esse período demora mais, principalmente idosos que internam e principalmente idosos frágeis. Os idosos frágeis são aqueles idosos que têm um mecanismo de resposta a agressões, a infecção, a qualquer evento diferente. Ele responde com um pós-evento mais difícil, ele se recupera muito mais difícil. Idoso frágil, ele quando tem um acometimento, seja por uma simples virose, seja por uma doença mais séria, ele sai com menos capacidade funcional do que antes, sai muitas vezes com a cognição prejudicada muito mais do que outras pessoas que não têm fragilidade. Entre outros sistemas, osteoarticulares sai sem conseguir andar, sai a resposta do idoso frágil. O idoso frágil não é só aquele fraquinho, não, que a gente vê aquela imagem fraquinha. Ele tem toda uma capacidade de resposta diferente, isso a nível de mecanismos fisiopatológicos, de hormônio, de outras reações. Ele tem uma capacidade de resposta diferente de quem não é frágil. Minha mãe tem 70 anos, reclama demais de dores em todo o corpo, mas não quer fazer nenhum tipo de exercício. E aí, o que eu faço? Não necessariamente o exercício vai resolver as dores dela. A gente tem que entender que dor tem causa. Então, se a gente não busca causa, não, é uma dor em todo o corpo, isso é dor da idade, esse preconceito que eles próprios, os próprios idosos têm, eles subclassificam a dor, eles acham que é um problema que todo mundo tem e não é. No programa passado, a gente falou bem sobre isso. Dor é doença, dor é ninguém, Jesus não fez, Deus, o Criador não fez o ser humano para sofrer, viver com dor. dor, além de prejudicar a qualidade de vida, ela complica outras situações, ela dá estresse, a gente está falando de estresse, a dor, ela atrapalha o sono, ninguém consegue dormir com a dor de cabeça, com a dor na coluna, forte, a dor, ela aumenta a pressão, as pessoas tendem a achar que é a pressão que está subindo e causando a dor de cabeça e na verdade é a dor que está elevando a pressão. Então, dor não é normal. E dor, como existem vários motivos, é um sintoma multifatorial, várias causas contribuem para que o paciente sinta dor. É a dor da artrose, dor do músculo que está contraído, tendão que está inflamado, é da cabeça que está com limite de dor mais baixo, está estressado, diminui, limiar de dor, então é multifatorial. assim sendo, a abordagem tem que ser multimodal, em várias modalidades. Você pode fazer, identificar as causas, isso que eu falei, não dá para a gente dizer que só o exercício físico vai melhorar. Tem que identificar, é uma dor por artrose associada a uma má postura, associada a um estresse, a gente tem uma linha de tratamento, você tem que fazer isso, isso e aquilo. mas o exercício por si só não vai melhorar essas dores, não é um remédio para todas as dores. Lógico que exercício em geral, ele melhora dor, principalmente porque libera analgésicos internos, que a gente chama endorfinas, e isso alivia um pouco a dor. Agora tem alguns exercícios que podem piorar determinados tipos de dor, por exemplo, caminhar, correr, quem tem osteoartrose, de joelho principalmente, não faz bem, certo? Então, ter cuidado nesse exercício, de maneira geral, o exercício dá uma aliviada, mas não fique só no exercício, não vá arrumar uma confusão por causa desse exercício, não, procure buscar quais são as causas dessas dores e tratar as causas, não só sair de uma maneira geral fazendo exercício que às vezes pode até prejudicar, mas sem dúvida a atividade física é uma das medidas que a gente orienta para a dor crônica, principalmente para a dor crônica em pacientes idosos. Tem mais perguntas aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, que é um ouvinte sua. Gostaria de fazer essa pergunta, doutor. Quando eu tenho ansiedade, quando eu fico muito ansiosa, só me dá vontade de cantar. Olha aí, interessante, ela, quando está ansiosa, dá vontade de cantar. e aí? Ela somatiza, né? Dizem que quem canta seus males espantam, né? Então, talvez seja um mecanismo de aliviar o estresse. Tem gente que quando está ansioso, come demais, tem gente que quando está ansioso não come nada, tem gente que tem diarreia, então, talvez seja um mecanismo de alívio de estresse, de diminuição dessa tensão. Cantar é sim uma forma de aliviar o estresse. Então, quando ele estiver ansiosa, pode cantar à vontade, Pode cantar à vontade. Doutor, tenho 34 anos, me chamo Jeane, sinto fortes dores de cabeça, já acordo com dor de cabeça e passo o dia inteiro, tomo remédio, volta novamente. O que devo fazer para essas dores de cabeça constantemente parar? Procurar auxílio médico. Dor de cabeça, a principal causa de dor de cabeça são as cefaleias tensionais, aquelas cefaleias que não são do tipo enxaqueca. elas são recorrentes, elas são contínuas, elas não têm o caráter de ser pulsadas, dificilmente elas são associadas com náusea, com vômito, dificilmente elas pioram com iluminação, com cheiro, e ela tem esse caráter de ser contínuo, não é intermitente, como a enxaqueca, ela dá crises intensas, que a pessoa vomita, geralmente fica, tem aquele caráter pulsado, o paciente por vezes ele prediz, ele sabe que vai ter uma crise, a famosa áurea, então procurar auxílio médico, identificar por que está tendo essa enxaqueca, pode ser desde um estresse, como a gente está falando, a uma enxaqueca, passando por outras causas de dor de cabeça crônica, dor tem que ser tratada, não subestime, atrapalha a concentração, atrapalha o sono, atrapalha o desempenho nas atividades, no trabalho, então tem que procurar fazer uma consulta, não é, não, fulano está tomando esse remédio, vou tomar, e ficar mascarando com analgésico, essa dor de cabeça que poderia ser tratada de maneira adequada, procurar auxílio médico. Quando o ouvinte começou a fazer a pergunta aqui, eu achei que era a diretora de uma rádio ali, que está reclamando que há uns três meses que vive com dor de cabeça constantemente, dor de cabeça não é normal, né, você viver com dor de cabeça não é normal, né doutor? De jeito nenhum, é um sintoma, a dor na verdade, o ser humano ele tem, o ser humano não, o ser exílio ele tem esse mecanismo de dor como um sinal de alerta, febre é um sinal de alerta de que seu organismo não está funcionando bem, então se você está tendo dor, você pode até tentar conviver com a dor, mas tem alguma coisa causando aquela dor, dor é um sinal de alerta que deve ser tratado. Por falar em uma diretora de rádio ali, eu queria mandar um abraço para a mamãe que cobrou semana passada um alô, mandar um abraço aí para a dona Maria, ela escuta sempre o programa, um abraço dona Maria. Dona Maria, dona Maria das Graças, mora aqui mesmo em Caicó, mora, dona Maria do seu Zé Belize. Um abraço para a dona Maria das Graças, viu, forte abraço para ela. Doutor Belize, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus quiser.